Música Na manhã de ontem a secretária de assistência social Lilian Garcia visitou o local onde vai ser a nova sede do programa Restaurante Cidadão de Rio Verde que será na avenida Presidente Vargas 230 na Vila Maria O objetivo dessa visita foi de garantir a continuidade do programa e agilizar a nova instalação Esse restaurante tem capacidade de servir 600 refeições no horário do almoço Na visita foi falado da importância do espaço ser adequado para preparar a comida e servir no mesmo lugar já que antes a cozinha não era no local do programa O Restaurante Cidadão foi implantado em Rio Verde desde fevereiro de 2008 e é um programa realizado pelo governo do estado em parceria com a OVG e a Prefeitura de Rio Verde O ticket para a refeição é de R$ 2,00 e esse benefício ajuda boa parte da população rioverdense da classe trabalhadora Música